Pois é, Silvia, é até uma questão de segurança. A gente sabe que, principalmente nessa época, muitas pessoas vêm do interior visitar parentes, né? Passar ali as festas de fim de ano e muitas vezes essas pessoas não sabem muito sobre aplicativos de transporte, esse tipo de coisa. E ali, na rodoviária, já tem um bom tempo que isso acontece, ficam alguns motoristas que não são vinculados a aplicativo e aí ficam querendo fazer esse trabalho ali. E muitas vezes acabam ludibriando passageiros, combinando um preço e cobrando outro depois. Também quando a pessoa esquece alguma coisa no interior do carro, aí não se devolve. Fora a falta de segurança, porque pelo aplicativo tem-se ali a identidade do motorista. Quando é um que não é vinculado, aí a pessoa corre um risco. Inclusive, o pessoal da CEPLAN apreendeu quatro carros numa operação feita hoje. Está aqui comigo o João Pérez, ele que é gerente de fiscalização da CEPLAN e ele vai contar pra gente como se deu essa operação. Já tem um tempo que vocês estão fazendo, né? No total, quantos carros já foram apreendidos e o que esse pessoal estava fazendo lá. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Já tem um tempo que a gente vem monitorando esse tipo de transporte, recebendo reclamações nesse sentido. E a gente monta um serviço de inteligência pra poder verificar que realmente esse condutor tá fazendo o transporte fora do aplicativo, oferecendo as corridas sem a intermediação da plataforma de tecnologia. Nós recebemos várias reclamações de usuários. Há também reclamações por parte do próprio terminal rodoviário, que causa muito transtorno, que eles fazem a chamada saídinha no vácuo sem pagar o estacionamento. Então, a gente tem esse pessoal que a gente monitora, geralmente são os mesmos. Hoje foram quatro veículos? Foram. Do início da operação já foram apreendidos? Desde o início da operação nós já apreendemos cerca de 25 veículos já foram apreendidos no total. O que esse pessoal faz? Porque muitas vezes a reclamação parte ali das pessoas, dos clientes também, né? Exatamente. O que eles fazem, geralmente? Olha, grandes reclamações de valores, tem muitas reclamações em relação a valor. Muitos, como você disse, o pessoal vem do interior. Eles não têm a noção de distância, de o que é a distância aqui em Goiânia. Chegam, quer que o... Eles acham que são seguros, são aplicativos, né? São transporte através de aplicativos. Eles combinam o valor, aí a distância é totalmente curta e o pessoal já chega e faz essa reclamação nesse sentido. Objetos pessoais esquecidos dentro dos veículos que não são devolvidos novamente. Então, tem uma série de denúncias que são feitas e que chegam até nós. Para quem quiser denunciar também, o que que essa pessoa acaba pagando aí de multa por conta disso? E para quem quiser denunciar, quais são os canais? O canal que nós temos é através do arroba atendimento156 na internet. A pessoa pode anexar fotos, entrou na internet, ele é autoexplicativo. Ele anexa o endereço, conta a situação, pode falar a placa do veículo que a gente monitora. E a gente faz essa fiscalização constante. Nós estamos fazendo esse monitoramento constante. Às vezes, eles são muito espertos, eles tentam sair, quando a fiscalização se aproxima, eles saem do local imediatamente. Então, a gente faz o monitoramento e há também a penalização, mesmo que não seja tomada a medida administrativa. Lembrando que é muito perigoso, obrigado, João. É muito perigoso, né, Silvier? A pessoa acabar ali trafegando, né, com alguém que não é habilitado em algum aplicativo, porque aí tem a ficha ali do motorista, ou não é um taxista também, porque também é um transporte mais seguro. Além de tudo isso, tem a questão da segurança, então o pessoal tem que ficar de olho aberto. Silvier? Ai, meu filho, de tudo, né? Então, esse pessoal, infelizmente, acaba aproveitando nessa época do ano, especialmente nessa época do ano. Agradeço ao entrevistado.